Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Está começando mais um Entrevistas no Café do Sindicato dos Bancários no centro de São Paulo. E hoje nós vamos conversar com a presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, Ivone Silva. Ivone é cientista social com MBA em finanças. Foi funcionário do Banco Itaú até 1997, quando assumiu a diretoria do sindicato. Ivone, muitíssimo obrigado. Vamos falar de bancos, vamos falar das trabalhadoras, vamos falar das reformas malditas que estão aí na pauta do dia. Mas eu queria começar essa nossa conversa com você comentando uma frase de Bertolt Brecht. Diz ele que melhor que fundar um banco, mentira, diz ele que melhor que roubar um banco é fundar um banco. Isso é verdade. Estou honrada de participar do seu programa, que eu adoro. Estou honrada com a sua presença. Eu adoro o programa, mas é um programa maravilhoso e as entrevistas aqui são maravilhosas. Então, já vieram vários assuntos atuais que a gente vê todos os dias e está realmente na atualidade. Bom, com certeza é muito mais fácil. Ao invés de roubar, tem um banco, sim. Primeiro, se você for acionista de um banco, se você tem as ações de um banco, você não vai pagar imposto de renda no país. Isso devido ao nosso ex-presidente Fernando Henrique, que colocou a lei que você não cobra imposto de renda nas ações dos bancos. Ou então, se você vai lá tirar a parte do capital. Então, já é uma grande vantagem. Não é à toa que tem banco aí que aumentou a proporção de que ele tinha que pagar para os seus acionistas. Porque ele estava com tanto dinheiro em caixa que tinha que pagar. Outra questão é que se o banco também não foi lá, não emprestou dinheiro para ninguém, não tem problema. Sobrou dinheiro no final do ano no fundo de caixa, ele vai lá, pega o dinheiro e compra títulos públicos. Compra títulos da nossa dívida pública e tem um rendimento sem fazer nada. Então, realmente é. Porque o empresário, com certeza, vai ter que empregar, vai ter que fazer investimentos. E nós vemos que nos bancos não tem realmente isso. E mais do que isso, os bancos, tirando os bancos públicos, eles não cumprem o papel social deles, que é realmente fazer investimentos aí no país. Porque por que serve um banco, gente? É para você guardar o seu dinheiro e aquele dinheiro ser emprestado para uma outra pessoa. E o que nós vemos nos bancos não é isso. Então, a gente vê que eles ganham realmente com os juros do país. Então, isso é muito triste. E realmente fundar um banco é muito bom. Então, eu vou querer que você comente uma outra frase. Essa é do escritor Mark Twain. Um banqueiro é um homem que te empresta o guarda-chuva quando está sol. E toma quando chove. Também, né? Porque se você tiver um rendimento aí, você for um bom cliente, você vai chegar lá, o gerente vai falar, olha, temos juros aqui, a taxa menores do mercado. Vai ter juros de 0,99, 1, se o juros tiver 5. Se você falir, chega lá para o gerente, você não vai ter mais nem cartão de crédito. Porque a primeira coisa que eles fazem, vão cortando todos os seus limites no banco. E aí, não é culpa do bancário, né? Porque muitas vezes o cliente vai lá na agência e começa a xingar o bancário. Gente, não é culpa do bancário isso. É uma ordem do dono do banco, do sistema do banco. Então, com certeza, você vai ter lá, não vai ter, não tem essa de ser associável. A não ser os bancos públicos, né? Porque aí os bancos públicos têm linhas de crédito para a casa própria, para a agricultura. Para participar desta nossa conversa, convidamos Mussilene Binsfield Atude, secretária-geral do Instituto Observatório Social e diretora da CUT. Convidamos também a ex-ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, a socióloga Eleonora Minecucci. Eu agradeço muito a presença das duas. Vou começar pela ministra Eleonora, porque eu fico querendo, claro que você converse conosco, pergunte a Ivone, mas eu tenho, assim, uma curiosidade especial em relação a esse dia das mulheres que nós acabamos de viver. A socióloga Maria Lígia Quartim de Moraes, que você conhece, outro dia deu uma entrevista no sítio da Boitempo, em que ela dizia que as pessoas, em regra, desconhecem a verdadeira origem do dia 8 de março. E que, eu gostei desta metáfora que ela criou, e que tentaram transformar o dia 8 de março numa coisa assim, meio Cláudia. Mas que o dia 8 de março não tem nada a ver com essa coisa meio Cláudia. Você podia explicar por que não tem nada a ver? Eu acho, o que a Maria Lígia falou, que eu tenho uma grande amizade por ela, você sabe disso, é verdadeiro. Eu costumo dizer que eu gostaria muito do dia 8 de março que eu não ganhasse flores, que eu ganhasse, que eu não precisava reivindicar direitos e nem respeito. Eu acho que respeito e direitos é uma questão fundamental para relacionamento democrático entre homens e mulheres numa sociedade. Então, Cláudia, capricho, mercado. E quando 8 de março fazia propaganda de elétrons domésticos? Porque nós, mulheres, gostaríamos de ganhar elétrons domésticos. Então, lembram? Então, eu imputo esta mudança ao movimento de mulheres e ao movimento feminista internacional. Porque mostrou que 8 de março é dia de luta. É dia de luta, porque nós temos que tomar muito cuidado com o neoliberalismo que está capturando essa pauta feminista para dizer o seguinte, uma presidenta da Latam, aqui no Brasil, significa que a Latam tem igualdade de gênero ou de raça na sua cadeia produtiva, na sua organização. A gente sabe que isso não é verdade. Não é verdade. Então, eu gostaria muito e eu quero muito estar viva para ver o dia que 8 de março não precisamos mais tomar a paulista, a consolação e todas as ruas do Brasil. Então, deixa eu acionar a Tute, porque uma coisa que parece clara nessas reformas que estão sendo preconizadas por este desgoverno que nos assola é que as mulheres serão as mais prejudicadas? Realmente, Juca, as informações, os estudos que estão sendo realizados informam justamente isso. Eu tenho origem no comércio, eu sou comerciária, sou uma trabalhadora do comércio. E quando a gente começa a observar a proposta dessa PEC, da reforma, está muito claro que as mulheres vão sofrer muito mais as consequências do que os próprios homens. Aliás, nós sempre sofremos, porque somos nós que muitas vezes somos abandonadas com o filho no colo, temos que nos virar para procurar a creche, achar com quem deixar, para conseguir adentrar o mercado de trabalho. Somos nós, mulheres, que temos os trabalhos mais precários, com mais rotatividade, com menos salários, com diferenças salariais, com mais assédio. Então, além de tudo isso, somos as primeiras a sermos demitidas em momentos de crise. E isso não está sendo considerado em nenhum momento. Por outro lado, também não se considera que quando a gente vai buscar uma vaga de emprego, a maioria dos empresários, dos patrões, pergunta se nós vamos engravidar. Porque o fato de gestar uma vida, seja ela opcional ou não, ou um compromisso, um querer, ou às vezes, por conta de nós não termos o aborto, a descriminalização do aborto, às vezes, garantido, acontece isso, também é uma pergunta que entra no nosso currículo. Se nós queremos engravidar, a nossa chance de contratação diminui. Então, como se nós estamos em setores onde a rotatividade é alta, onde agora essa modalidade do contrato intermitente, que adentrou através da reforma trabalhista, ataca a diversos setores, especialmente de serviços, que é onde a maioria das mulheres estão, porque um estudo, inclusive, do Diese, aponta, e do IBGE, que 85% das vagas ocupadas no setor de serviços são de mulheres. Então, realmente é muito preocupante, Juca, por quê? Porque, na verdade, quando você tem que aumentar o seu tempo de contribuição, você precisa ter um emprego estável, você precisa ter uma formalização do emprego, com uma tranquilidade, não é isso que acontece. Então, veja bem, eu agora, a partir de agora, peço que vocês me ajudem a conversar com a Ivone. Perfeito. Podem me interromper? O jogo começou. Diante disso tudo que a Tuti disse, se eu estiver enganado, me corrija, Ivone. O sindicato dos bancários, quase a metade dos seus associados são mulheres. Sim. Certo? Sim, fica um pouco mais, um pouco menos. Tá, mas estamos falando de 48%. A gente sabe que os cargos de chefia não têm essa proporção. Não. Felizmente, temos uma, pela segunda vez, como disse a Eleonora, uma presidenta. Se eu não estou enganado, o lucro do Banco Itaú esse ano foi na casa dos 25 bilhões de reais. Aí, te pergunto, deve estar muito fácil ser presidenta do sindicato dos bancários, diante desta fartura. Ou você está com problemas da modernização da mão de obra, da digitalização das relações? Como é que é isso? Olha, fácil para o movimento sindical nunca foi. Eu acho assim, não é fácil para mim, não é fácil para o anterior, não foi fácil para ninguém, quem fundou o sindicato, lá atrás as mulheres que vieram, ou os homens. Nunca foi fácil a luta do trabalhador, porque sempre foi muito desigual a luta do movimento operário, a luta de classe mesmo, do operário, em relação aos seus patrões. Mas, lógico, que hoje está muito mais difícil, porque, assim, resolveram que os privilegiados do país são os trabalhadores e não os empresários. Apesar dos trabalhadores, os seus descontos para o Estado virem lá no meu olherite bonitinho, na minha folha de pagamento, eu sou obrigada a pagar tudo em dia, e os patrões podem simplesmente não pagar INSS, não pagar fundo de garantia, e depois fazer uma renegociação, quer dizer, a vida, tudo está recaindo sobre nós. Então, assim, cortar os privilégios da Previdência. Privilégios, a média de pagamento é 1.360. A média de salários. E isso também nós podemos dar um corte de questão de gênero. Porque a média desses mesmos trabalhadores que conseguem se aposentar, dos homens é em torno de 1.500, e das mulheres é 1.100. Então, já é uma crise. Então, como a Eleonora falou, sempre a gente tem que dar os cortes de gênero, de raça. E em questão de raça, eu nem vou dizer aqui, porque deve ser vergonhoso. Então, não vou falar. Mas quem consegue se aposentar. Então, e outra. O mundo está mudando, a tecnologia está entrando. Mas quem você vê fazendo, por exemplo, programação? São os homens, não são as mulheres. Porque hoje, apesar da tecnologia de ponta, tem aí as... Por exemplo, você vai fazer engenharia. Engenharia de TI. A maioria hoje são homens ainda. Porque as mulheres, quando querem ser engenheiras, lá na área de TI, elas são discriminadas. Então, só ler entrevistas aí. Ano passado, tem até movimento das meninas que estudam engenharia na USP. Porque é uma doideira você, mulher, querer ser engenheira. Querer fazer TI. Quer dizer, é uma discriminação até hoje. E nós sabemos que essas são as profissões do futuro. Então, o Estado está falhando quando não está incentivando as mulheres também a entrarem nisso. Então, hoje nós temos oficinas, às vezes no país, que incentivam os meninos a irem para essa área. E as mulheres não. E os bancos também não são diferentes. Então, os bancos, eles contratam as mulheres, mas as mulheres estão nos cargos que ganham menos, não conseguem acessar. Tem banco que nem vice-presidenta tem, ou banco que não tem, nas suas áreas de executivos, uma mulher. Então, aí as pessoas falam, mas o banco não tem discriminação de salários, faz a mesma função. Mas a questão não é essa. A questão é, o cargo que ela poderia ganhar mais, ela não é promovida. E é verdade, Ivone, que, em regra, os bancários negros são postos longe. Escondidos. É verdade isso? É, porque você vai nas agências bancárias, quantos negros você vê em uma agência? Não vou nem dizer São Paulo. Vamos para a Bahia. Entra em uma agência bancária da Bahia. Olha a população da Bahia, que é totalmente negra. Então, a maioria vai nas agências, você vai achar branco, não vai achar negro. E eles normalmente não estão na agência. E hoje, nós já passamos por períodos, para mim, até vergonhoso, em que a mulher negra chegava na agência com o cabelo afro, ou a pele, a pele da mulher negra é mais oleosa. O gerente, às vezes, fala assim, vai lá limpar essa pele, que está vergonhosa. Então, vá arrumar esse cabelo, porque está horrível. Hoje, nós não vemos mais esse tipo de coisa, porque as pessoas não têm coragem. Quer dizer, após esse governo, as pessoas começaram a ter coragem de novo, mas não chegou nenhum caso no sindicato concreto disso. Mas já aconteceu isso. Nós tínhamos que ir na agência defender as mulheres negras, porque elas queriam usar os cabelos afros e não podiam. Tinha que saber que cabelo com chapinha, alisado. Eu acho muito legal hoje as mulheres que vão lá, não fazem mesmo a chapinha, usam o cabelo, ou mesmo que fazem. Portanto, é o seguinte, eu quero usar o meu cabelo do jeito que eu quiser, não do jeito que me impõem. Então, há uma discriminação. E as mulheres negras, com certeza, são mais discriminadas. Você vai achar mais mulheres negras em alguns cargos nos bancos públicos, porque elas fazem o concurso. Mas na hora da promoção, porque aí não é mais concurso, não, você não vai ver também as mulheres nos cargos ou as mulheres negras. Ivone, eu quero entrar nessa linha e introduzir um aspecto que pouco tem se falado. Quem está adoecendo mais no mundo do trabalho por decorrência das consequências, dos impactos das políticas neoliberais, cruéis e desumanas? Tem um aspecto que eu quero muito que você diga, que me preocupa muito, é o psicofísico, o psicofísico do trabalho. O que o mundo do trabalho neoliberal, do neoliberalismo, além do medo, que é uma cultura perigosíssima, desde Hitler, Mussolini, eu tenho medo de sair na rua, eu tenho medo... Além desse medo, o que que isso tudo tem adoecido? Quais são os grandes fatores e os grandes sintomas de adoecimento no mundo do trabalho? A Ivone vai responder isso no próximo bloco. E antes de eu chamar o bloco, eu quero ler mais uma frasezinha sobre bancos de um economista longe de ser considerado comunista, o senhor John Kenneth Galbraith. A maneira como os bancos ganham dinheiro é tão simples que é repugnante. Até já. Voltamos ao café do Sindicato dos Bancários no centro de São Paulo com o programa Entrevistas, conversando hoje com a presidenta do Sindicato dos Bancários, conversando com Ivone Silva, que tem uma dura resposta, um duro comentário a fazer sobre a questão apresentada pela ex-ministra Eleonora Minicucci. Bom, o que nós vemos não só na categoria bancária, mas todos os trabalhadores em geral, são as doenças psiquiátricas mesmo. As pessoas estão ficando doentes mentalmente. Nos bancos, porque tem uma meta massiva a ser cumprida. Porque se não cumpre a meta, é demitido imediatamente. E para a mulher, isso é mais ainda. Porque a mulher, como na sociedade, o corpo da mulher é uma mercadoria, nos bancos não é diferente. Não é nem isso. Não estou dizendo que os bancos incentivam isso. Não é isso. Mas os clientes, as pessoas veem isso. Então, quando o gerente vai contratar alguém, ele já fica, vou contratar uma mulher mais bonitinha, porque vai vender mais, porque o cliente vai ficar lá. E o cliente também assedia muito as mulheres dentro das agências. Assedia muito nos locais. Outro dia mesmo, chegou um caso para a gente de uma jovem, muito bonita, em que ela era assediada. Então, ela foi reclamar no banco. E o banco, ao invés de fazer algum tipo de orientação ou comentários, por exemplo, de você fazer mudanças de comportamentais dentro da agência, não. Escolheram jogar ela num lugar bem longe, isolada, escondido. Então, você se reclamou, porque também, Eleonora, a gente percebe o seguinte, existe um outro comportamento das mulheres na sociedade, principalmente as mulheres novas estão vindo aí. Muito mais. Que é uma... Você ou eu, nós fizemos uma batalha para chegar até um ponto. Ela já tem esse ponto. Então, desses pontos, ela acha inadmissível. Então, por exemplo, é inadmissível para mim, por exemplo, eu ficaria, se eu estivesse num banco, numa agência, numa situação dessa, eu ficaria pensando, olha, eu vou reclamar para o meu gerente ou não, que sofri um assédio. Para as mulheres que são mais novas, ela não tem... Para ela, é um absurdo isso que está acontecendo e ela vai para cima mesmo, faz reclamações, porque é um absurdo, que é a mesma coisa assim, não é não, que é o que a gente vê de propaganda. Então, o que eu fico muito feliz é de ver uma nova geração que realmente, se é intitulada feminista ou não, porque tem pessoas que criticam a questão do feminismo, mas feminismo é simplesmente você querer igualdade social, política e econômica. é isso, não é outras rotulações que nos dizem. Elas já estão aqui na sociedade reivindicando a mais, coisas a mais que essa sociedade. Então, o que eu vejo também é que as trabalhadoras também não aguentam mais isso, elas realmente vêm, reclamam. Mas é muito triste, por exemplo, porque elas estão em locais em que tem, às vezes, os cargos mais baixos são movimentos muito repetitivos. Então, nós tínhamos antes um grande problema com as mulheres que era ler. e era um drama, porque a mãe não conseguia, muitas vezes, amamentar o filho ou segurar o filho porque eram dores. Pentear cabelo, fazer essas coisas. E agora não, elas são doenças psicológicas mesmo, porque o mercado, o mundo tem... E aumentou com a perspectiva da reforma da Previdência? Sim. Porque... Que penaliza as mulheres com essa capitalização terrível. Você não vai conseguir mais se aposentar, pensar nisso, porque os bancos mesmo, nós estamos... Nós vamos fazer negociação com os bancos porque nós temos uma mesa de igualdade de oportunidades. Então, a nossa categoria senta com os banqueiros e discute a questão de gênero, raça e orientação sexual. Então, na nossa mesa, nós vamos discutir agora fazer um outro censo. Então, a gente faz um censo da categoria para fazer intervenções na categoria. O que nós percebemos na pesquisa? que quando chega aos 40 anos, o número de homens dentro dos bancos nessa mesma idade é maior do que de mulheres e com as idades mais novas ou não. Que é esse... A mulher vai ficando mais velha, eles vão demitindo no banco. Não vai ficando no banco. Até porque, se ela não consegue alcançar cargos mais altos, ela vai sendo demitida. E os homens vão ficando. Então, é uma discriminação nisso. E nós precisamos, sim, políticas para fazer a introdução realmente desse trabalho. Tute. Eu queria fazer uma pergunta para a Fone, porque as três viveram o período de ser dirigentes e nós estamos ainda na ativa. Mas eu vejo uma grande preocupação, porque para o movimento sindical, o processo de organizar os trabalhadores sempre foi muito... de ter raça para fazer. E uma preocupação agora, Juca, é com essa questão desse novo modelo econômico, da digitalização e do tal do home office. Ou seja, as mulheres que estão saindo da agência bancária normalmente estão sendo colocadas para trabalhar nas suas casas. E aí entra um conflito. Não sei se você concorda comigo, Ivone, nisso. Eu queria ouvir a sua opinião. Entra um conflito, porque quando nós vemos que esse trabalho em casa é precarizante, porque ela não vai ter a condição ergonômica do trabalho em casa que se pode exigir em um banco. Ela não vai ter o acompanhamento do sindicato que entra lá e pode ver e pode dialogar, porque é mais difícil o sindicato entrar na casa dela para ver. Ela vai sofrer o assédio, às vezes, por telefone, pela cobrança de metas e tudo, e não tem com quem contar para almoçar junto, para bater esse papo, tem a família. Mas, ao mesmo tempo, essa mesma mulher pensa que ela está sendo beneficiada, porque ela não precisa mais sair, se deslocar. Ela pode tentar conciliar o cuidado do filho ou a alimentação em casa e ela não percebe que ela... tanto na roupa. Isso, maquiagem, essas coisas todas. Não precisa enfrentar a enchente de São Paulo. Exato, todo esse processo. Então, eu penso assim... Ah, mas é melhor não sair de casa desse governador. E aí tem esse fator que ele é preocupante para a gente, porque daqui a pouco nós não vamos saber onde estão esses trabalhadores. Quem são? Por enquanto, ainda a gente negocia. No comércio, por exemplo, eu vejo esse problema, porque o comércio eletrônico está aumentando muito. É o empresário de si mesmo. E a gente não sabe quem são esses trabalhadores, onde eles estão, eles podem estar em outro país vendendo. Amazon, Mercado Livre. Quem são? Quem está negociando por eles? Então, se os bancários estão tendo também esse olhar em cima desse processo... Sim, esse é um debate. Então, já tem experiências nos bancos do home office e tem pessoas que gostam e tem pessoas que não gostam. Primeiro, a gente tem que pensar o seguinte, desde o final do feudalismo e início da revolução industrial em que você separa essa coisa, porque antes as pessoas trabalhavam e moravam no mesmo ambiente. Essa questão do feudalismo, que as pessoas estavam ali e que o comércio era isso. Depois você teve uma ruptura. As pessoas tinham seu espaço privado e seu espaço público, que você vai trabalhar nas fábricas. Então, hoje, isso está muito separado. Então, eu tenho o meu espaço particular e o meu espaço público. O que nós estamos dizendo é que isso vai juntar de novo. Agora, como é que junta isso se você mora num apartamento de 12 metros quadrados, se você mora num apartamento de 40 metros quadrados em que você tem que conviver com as suas crianças, com o marido e tudo mais? Quer dizer, é uma dificuldade. E as pessoas já estão vendo essa dificuldade. Primeiro que você não tem um ambiente próprio para trabalhar. Outra, se o seu filho tiver... O que você fala para o seu filho? Olha, filho, você vai para a creche, você vai para a escola porque eu vou trabalhar. Mas se a mamãe ficou em casa, então eu também posso ficar em casa. Então, tem essa dificuldade. E se a mulher está em casa, por que ela não vai fazer a comida? E se a mulher está em casa, por que ela não vai fazer? E a dor na barriga... E mesmo assim, ela vai ter abertas. Então, o que a gente percebe é que a questão dos horários. Se você não tiver horário rígido de trabalho, essa mulher provavelmente vai parar, vai levar o filho, vai fazer não sei o quê e depois vai voltar e vai ficar trabalhando até duas da manhã quando a família está dormindo porque ela já fez tudo e vai. O que nós vamos ter que fazer é ter controles muito rígidos se for acontecer isso, de que realmente ela não extrapole a jornada que seja no lugar. Tem, porque se você não tiver o controle... Porque como é que você controla a jornada fora? Hoje já tem mecanismos de fazer isso. Mas será que as empresas hoje fazem isso porque é obrigatório você ter o ponto eletrônico. E quando não tiver mais como estão derrubando todas as legislações. Vai ter uma carteira verde e amarela. Vai ter ponto eletrônico? Vai ter fundo? Então, Ivone, a retirada de direitos como se deu no ano passado, ano retrasado, teve alguma influência, por exemplo, no número de sindicalizados? No número de sindicalizados, ainda não. Mas você começa a perceber que tem uma mudança da mentalidade dos trabalhadores. Porque a gente tem que imaginar o seguinte, nós passamos aí o governo Lula e Dilma uns bons anos tendo aumento real, tendo realmente aumento do salário mínimo. E que as pessoas, muitos trabalhadores dos sindicatos que estavam lá nunca tinham passado por uma greve para não perder direitos. nós passamos pelas primeiras ano passado. E nós fechamos um acordo sem greve, mas os banqueiros queriam tirar. E se não tivéssemos conseguido fechar esse acordo numa negociação, era uma greve para não perder direito. Olha bem, então faziam 14 anos que nós não sabíamos mais o que era ir para não ter aumento real, não ter aumento de categoria. Então, os trabalhadores olhavam os sindicatos como algo que, assim, não é tão importante na minha vida porque virou uma automática. Hoje, não. Hoje, o que a gente tem ido conversar com os trabalhadores, eles já estão começando a perceber é sem o sindicato eu perco os meus direitos. Isso é imediato? Não. Isso vai aos poucos. Então, a gente percebe que tem uma procura maior nos sindicatos em sindicalizar porque eles percebem a importância dos sindicalizados. E é por isso também que a gente percebe que agora fizeram a proposta para a reforma da Previdência e colocaram uma MP que é a 873 que retira que os sindicatos não podem fazer o desconto da cobrança das suas contribuições. Porque, lógico, que no momento de crise os sindicatos, você está junto, é um movimento que realmente consegue barrar isso. Então, lógico, que nós vamos ter toda essa mudança do mundo do trabalho, mas os trabalhadores entendem isso, sim. Eles vão procurando os sindicatos. apropado ao fim do imposto sindical, da contribuição sindical, tem agora a questão do boleto bancário. Sim, que é a SMP 873 que eles dizem que se você for fazer uma contribuição, fazer o boleto. É um absurdo. Eles se dizem liberais. O governo é liberal para os empresários e 1% mais rico da população. E ele é extremamente quer tutelar e quer acabar com todos os outros movimentos. porque você obriga o sindicato a se enquadrar no que eles querem. E nós pregamos o seguinte, nós temos que ter uma liberdade sindical. Então, eu tenho que organizar a minha base e é o meu financiamento do jeito que eu quiser. Os trabalhadores querem. Então, nós aprovamos em assembleia todas as contribuições. E por que nós não podemos fazer agora? E não fomos só nós, foram todas as categorias que estão fazendo isso. Então, é uma interferência realmente no momento que eles querem passar a questão da reforma da Previdência. E é, inclusive, uma contradição, Ivone, porque, ao mesmo tempo que eles afirmavam que tirar da legislação ia fortalecer, porque ia ter o negociado sobre o legislado. Agora faz o inverso. chega lá e vai de novo, faz uma nova lei. Agora, o que está sendo negociado, o que está na convenção coletiva, o que é estatutário, não está mais valendo. Então, no final de contas, o que está valendo nesse negócio aí? Porque está muito complicado. E é um tal de vai e vem, vai e volta nas coisas que fica extremamente difícil. Agora, eu pergunto para vocês, diante deste quadro, a gente pode ter a expectativa de que a indignação será de tal ordem que teremos grandes mobilizações e greves e movimentos que, enfim, enfrentem essa coisa obscurantista que está aí? Na minha opinião, sim. Você sente isso? Não é sentindo ainda. Eu acho que isso vai tudo fazendo um movimento. Como é que nós vamos percebendo? As pessoas, primeiro, elas têm que saber a informação. infelizmente, tirando aqui a nossa TVT, nós não vemos a mídia informando de forma correta. E a propaganda. Então, por exemplo, da Previdência, vou acabar com os privilégios. Mentira, não vai acabar com o privilégio. O privilégio de ganhar na média dos salários serem 1.366 do INSS, quer dizer, não é privilégio isso. E também as pessoas vão percebendo quando vão no posto de saúde, começa que estava muito bom, não percebe mais. Vamos citar governo, a Prefeitura de São Paulo. Que a creche começou a ter comidas muito boas para as crianças. Você percebe agora, introduz de novo alimentos industrializados, começa a mudar. Arroz com farofa. Arroz com farofa. Arroz com farofa. Então, tinha a ração, que nós falávamos que ia dar para as crianças. Então, as pessoas não são bobas. Elas vão percebendo realmente. Olha, eu tinha uma política assim, falaram que não era boa, agora está introduzindo uma outra desse jeito. Então, na minha opinião, tem sim grande chance. E o carnaval provou isso, gente. O carnaval de rua, que é quando as pessoas realmente... E isso nós devemos ao prefeito Haddad aqui em São Paulo, que abriu realmente as ruas de São Paulo para o carnaval. E que a população... E que eles queriam, de qualquer forma, agora ir diminuindo, tirando bloco. Vai lá, fica isolado. Porque, olha bem, gente, juntar pessoas no momento de carnaval, você viu como que as pessoas estão antenadas na política. Agora foi. Em todos os blocos. Introduz aí na sua fala os impactos da reforma da Previdência. A capitalização. Eu acho a coisa mais grave, uma das coisas mais graves é terminar, acabar com o sistema de repartição, de solidariedade, porque quem trabalha paga quem já trabalhou e aposentou, que é o sistema de capitalização. O tempo de contribuição para mulheres e homens. Inclusive as rurais e as professores. Eu sei que não é seu ramo, mas você sabe tão bem quanto eu. O que isso significa? Olha, eu vou dizer. Eu fico indignada com essa reforma da Previdência. porque é uma... Eu não consigo entender. E aí eu estava relendo a entrevista do Guedes que ele deu no domingo. Ele falou que era em... Eu fico dizendo o seguinte, que mundo que esse ser está. Porque andando nas ruas de São Paulo, e o Juca tem andado por aqui no centro, primeiro que você já começa a ver no Brasil uma miséria. Sem dúvida. Miséria total. Sem dúvida. E aí nós estamos falando que hoje... Mas eu posso ver criança, eu vejo adulto, mas eu não vejo velho na rua. Porque hoje a pobreza em questão da Previdência dos idosos, eles são de nem 10%. Porque tem a Previdência privada, privada não, a Previdência pública, que vai lá e coloca para ele. Agora estão invertendo. Fala assim, olha, cada um que cuide do seu na sua velhice introduz a Previdência privada. E é isso que eu quero que você explique direitinho. É. O que é a capitalização? Porque nós precisamos encontrar uma narrativa. Primeiro, capitalização. Hoje nós temos um sistema público solidário de quem está na ativa, sustenta quem está aposentado. É a coisa principal. E dentro do nosso sistema de Previdência, não tem só Previdência, tem a questão da saúde, licença maternidade, toda a seguridade social. Então, a licença maternidade está dentro dessa segurança social. Se for privatizar, que é o que eles querem, com a questão da capitalização, vai ser assim, a TUD e eu vamos ter uma continha. E essa continha só vai servir para a minha aposentadoria. Ela não serve para a licença maternidade. Só as aposentadorias privadas. Sim, não serve para a minha licença maternidade, não serve se eu sofrer um acidente. E outra, se eu tinha uma expectativa de vida, de viver até os 70, e guardei lá meu dinheiro para 70, e eu vivi até os 90, problema meu. Acabou o dinheiro, acabou o dinheiro. Que é o que está acontecendo no Chile. Que os idosos estão indo... Na época do Pinochet, se suicidando, porque não querem depender dos filhos. Eu quero só lembrar que o Guedes fez parte dos Chicago Boys, que implementaram o neoliberalismo no governo, na ditadura do Pinochet. E essa situação, se me permite, Ivone, para além da América Latina, que sempre é o mapa onde as desigualdades são muito grandes, ela está fugindo daqui. Porque eu vi uma reportagem que os idosos no Japão estão cometendo pequenos delitos para serem presos. porque o valor da aposentadoria deles ou do recurso não está dando conta de ter uma vida digna. Então, eles cometem pequenos delitos, eles são reclusos, têm um atendimento muito diferenciado do que nós temos do sistema prisional brasileiro, que não se comenta. O sistema prisional brasileiro não recupera ninguém, absolutamente. Eles ficam um tempo retidos, reclusos, depois eles voltam. E o dinheirinho acumulou, então dá para eles viverem mais um tempo de dignidade. o que acontece na Argentina. Sim, é isso. E ela viu isso. E além disso, da questão da capitalização, lembrando assim, você vai pagar taxa para o banco do seu dinheiro. Então, além de você guardar, você vai pagar taxa para alguém que vai lá fazer a sua administração. Agora, da reforma da Previdência, também, para mim, o mais cruel é você acabar com a aposentadoria rural. E eles estão fazendo isso através da MP 871, que eles lançaram agora em fevereiro, em que ninguém mais que vive no campo vai poder se aposentar pela aposentadoria rural. Isso, de novo, é você trazer a pobreza para o país lá nos nossos rincãos, coisa que a gente não estava vendo mais porque todo mundo tem a sua aposentadoria. E lembra que os nossos governos que melhorou e que teve a rir que casar. E o pior, que garantiu os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais, inclusive impulsionou a agricultura familiar. E o pior também, que é um outro item, que isso vai prejudicar muitas mulheres, é a questão de quando você morre. Então, 80% hoje da pensão no INSS, da aposentadoria, são para as mulheres. E eles querem colocar 60% disso só para as viúvas. Isso está lá na reforma da Previdência. Então, na minha opinião, Juca, se as pessoas realmente soubessem todos esses detalhes, com certeza, estavam muito revoltados. Tem que informá-las. Então, por isso que ao tempo todo, a TVT e os nossos sites estão informando esses detalhes. Porque quando as pessoas, você conversa com as pessoas sobre esses detalhes, elas vão para as ruas, sim. Então, essa é a nossa grande batalha agora, que é furar essa bolha e informar corretamente a população o que ela está perdendo. E nós vamos continuar furando essa bolha no próximo bloco, porque eu vou fazer um pequeno intervalo agora. mas você em casa está percebendo como é bom estar cercado pelas mulheres. Porque elas começam a conversar e poupam a figura do entrevistador. Até já. Estamos de volta ao café dos sindicatos dos bancários no centro de São Paulo com o programa Entrevistas, conversando hoje com a presidenta dos sindicatos dos bancários de São Paulo, Osasco e região, Ivone Silva. E a Tute tem uma pergunta a fazer. Tem, Juca e Ivone. Uma das preocupações com essa nova proposta da capitalização para a questão da previdência que esse governo está propondo, que para mim é um desgoverno, só tem feito coisas absurdas, existe a preocupação em 2008, nos Estados Unidos, que é o grande país imperialista, houve uma crise imobiliária onde os bancos quebraram, literalmente, e gerou uma crise mundial. Dentro dessa perspectiva da capitalização, sair de um sistema solidário que é hoje a nossa Seguridade Social e ir para um processo de capitalização que é nada mais que uma poupança individual. Se esses bancos quebrarem, como é que fica essa capitalização e essas pessoas que pagaram a sua aposentadoria? O governo não diz, mas com certeza eles vão ficar com prejuízo, que é isso, por exemplo, que acontece, como você citou, os Estados Unidos, lá os trabalhadores têm os fundos deles que eles criam, então eles vão fazendo investimento. E você vê, vira e mexe, é um grupo lá, um fundo que quebrou e os trabalhadores ficaram sem a sua aposentadoria porque simplesmente faliu. Então, vão ficar sem nada. Hoje o Estado é o garantidor. E nós estamos falando que vai colocar instituições privadas e a longo prazo. Nós estamos falando aqui de 30, 40 anos você guardando o seu dinheiro em algum lugar. Então, não é simples assim. E não dá para ser embaixo do colchão também, mas precisa ter um lugar seguro. Exatamente. Vai ter que ser um sistema, vai ter que ser um sistema bancário. E como é que eles vão fazer? As seguradoras quebram, com certeza. Mas aí eu vou ter que recorrer de novo às minhas frases, Ivone, que eu colecionei e trouxe aqui. Estou vendo que hoje você está bom nas frases. Ivone, veja bem. Esta frase é do senhor Henry Ford. Não estamos falando de novo de nenhum líder esquerdista, nenhum petralha. Diz ele, que bom que as pessoas da nação não entendem nosso sistema bancário e monetário. Porque se entendesse, acho que haveria uma revolução antes do amanhecer. com certeza. Eu já citei aqui. Eu já citei, por exemplo, o caso dos bancos hoje, boa parte do lucro deles ser com os títulos da nossa dívida pública. Que isso é 42% do nosso orçamento. Então, nós estamos dizendo que a gente gasta quase metade do nosso orçamento pagando juros para alguma instituição financeira. Isso é um horror. por isso que as pessoas não aprendem isso na escola ou mesmo isso não é comentado nos jornais a todo momento. Mas eu me lembro, Ivone, que no programa do Haddad ele falava em, digamos, ampliar o leque da nossa rede bancária. Ele citava, não me lembro exatamente qual é o número, nos Estados Unidos tem mais de 3 mil e tantos bancos. Não me lembro se o número é esse. Se é mais de mil ou de 3 mil. Mas nós aqui, na verdade, temos cinco. Sim, cinco grandes bancos que concentraram tudo porque um foi comprando o outro. Foram acabando os bancos. Nós só temos cinco. Então, não tem concorrência. E se você for, as taxas de juros praticamente é igualzinhas ou você vai pagar o pacote ali de serviço praticamente igual. Realmente não tem concorrência no país. E mais do que isso, nós não vemos os bancos fazerem o papel deles que é realmente emprestar e dar crédito. Então, se você não for realmente o empresário que tenha uma renda assim enorme, você não vai ter crédito. Um por cento da população. Um por cento. E aí também é o seguinte, não há interesse de trazer as pessoas para dentro dos bancos. Então, hoje, boa parte da população não tem conta em banco. Tem não. Não tem. Porque, na verdade, não tem nenhuma agência perto da casa dela para ela poder ter uma... Mesmo São Paulo, Juca. Olha bem, quem hoje foi para a periferia e estendeu as suas agências foi a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. O restante dos bancos, você vai na Zona Sul, você tem que, às vezes, pegar duas conduções para achar uma agência bancária. Então, não estamos falando lá no Nordeste, nós estamos falando São Paulo. Onde você acha a agência bancária? Aqui, na área central. Saiu daqui, Zona Leste, Fundão da Zona Leste, Fundão da Zona Sul, você não acha uma agência bancária. Pois é, mas então, o Bob Hope, ator americano, dizia que o banco só te é útil quando você prova para ele que você não precisa dele. É isso mesmo. É isso mesmo. Agora, por que você chega na porta do banco? Porque você precisa dele. Mas aí, o que nós fazemos? Nós queremos realmente que os bancos tenham essa lógica, que é emprestar dinheiro, fazer crédito realmente para a população, que a população realmente possa usar os serviços dele. Porque imagina uma cidade, Juca, que não tem uma agência bancária. Aí, a pessoa vai receber hoje, porque ainda recebe, que não passou a reforma da Previdência, sua aposentadoria. Então, ela mora na cidade X e vai receber a sua aposentadoria na Y. Ela já está lá, ela já gasta o dinheiro dela lá. Então, a cidade dela X não vai ter nada de comércio. não tem mercado doméstico, não rola. Agora, uma agência bancária, ela traz todo um círculo de comércio. E isso acontece direto, porque o comércio vai, porque a pessoa vai gastar o dinheiro dela, vai comprar as coisas. Então, é importante. Na nossa reivindicação do ano passado, da categoria, nós colocamos isso, que nós queríamos mais agências bancárias atendendo a população. Então, a gente não faz só reivindicação para os bancários, nós também fazemos reivindicação para a população. Porque é importante a população ter agências bancárias na sua cidade, no seu bairro. E não é só para nós que é bom. É bom para todo mundo. Fazer o papel dele. Qual é o papel? É uma concessão você ter. Então, a agência bancária, ela é uma concessão. Então, se é uma concessão, nós temos que obrigar realmente eles fazerem o papel deles, que é emprestar a população e ter o serviço para a população. É isso que nós pedimos o mínimo. Eu quero voltar no impacto da reforma da Previdência. Porque eu acho que esse espaço é privilegiado para nós debatermos e você falar. O tempo de contribuição. Veja, os homens, eles começam a trabalhar fora, fora de casa. enquanto as mulheres ficam dentro de casa. As mulheres entram para o mercado de trabalho um pouco mais tardiamente do que os homens. Portanto, para elas se aposentarem e aí, portanto, contribuem mais tardiamente com a Previdência Social e, para elas aposentarem, elas integralmente, para chegar aos 40 anos, a maioria aposenta com 60, 65 e 18 anos de contribuição. 15 a 18 anos. Esse é um impacto dramático. O outro, rapidamente. O outro é a capitalização. Porque você, do que falou, dos bancos, com muita propriedade. Mas eu falo do lado da trabalhadora e do trabalhador e do cidadão e da cidadã. Como é que ela vai fazer a sua aposentadoria se ela não tem salário? Ou o salário está precarizado, está intermitente? Como é que você vê isso? Como é que você pode explicar para a sua categoria esses impactos na mulher rural que trabalha de 6 a 6, 6 da manhã a 6 da manhã e no sol a pico? A pique. Bom, primeiro que a gente tem que pegar já os dados de hoje. Então, quem consegue se aposentar hoje, que tem lá o seu recolhimento, que consegue, tem uma carteira formal de trabalho, entre esses que se consegue se aposentar, em torno de 68% desse público, são as mulheres, elas se aposentam por idade e não por tempo de contribuição. Quando você inverte isso por tempo de contribuição, os homens, eles são quase 70% que se aposentam por tempo de contribuição. E aí nós estamos dizendo por vários fatores. Primeiro, ela fica muito mais tempo desempregada. Outra, o companheiro não quer que ela trabalhe, começa a perseguir ela no emprego, ela é obrigada a largar o emprego e ficar em casa, porque ele não quer que ela tenha dinheiro para poder enfrentar todo esse machismo que nós vemos na sociedade. Ela também, ela teve filho, ficou de licença maternidade, ela volta para o trabalho, tem a estabilidade, ela é demitida. E aí tudo isso já impacta hoje. Com essa proposta da reforma agora da previdência, piora muito mais, porque se antes você tem que recolher hoje 15 anos, então hoje a mulher chega aos 60 e ela tem 15 anos de contribuição, ela pode se aposentar com 100%. Então, se ela teve essa contribuição, faz a conta. Faz a conta. Então, hoje ela pode fazer isso. E a média das mulheres que se aposentam, ela se aposenta com 16 anos de contribuição por tempo. Por contribuição. Agora, não, eles querem aumentar para 62, primeiro que eu preciso trabalhar lá para 62. Depois, eu vou ter que contribuir por 20 anos. Se hoje a mulher já no mercado de trabalho, a média, já contribui com 16 anos, ela nunca vai se aposentar por tempo de contribuição. Ela vai, só por idade que vai ser 62. E mais, ela vai chegar nesse tempo e as pessoas estão achando que é 100%. Não, é 60% e aumenta um ano a cada. Então, na verdade, se ela quiser se aposentar, ela vai ter que trabalhar em média até 70 anos para poder ter 100% da melhoria. E a previsão por morte e por invalidez, que eu acho fundamental. 60% ela vai receber. E aí, nós temos... E aqueles 10% por cada filho? Então, se ela tiver um filho menor de idade, ela vai receber 10% por cada filho. Se não, ela vai receber só 60% da mulher. E mais, também nós temos o BPC. A maioria... Benefício de prestação continuada, gente. Que são para as pessoas de extrema pobreza. 83% desse pagamento são para as mulheres, Juca. 83%. Agora, com a reforma da Previdência, se essa mulher que está na extrema pobreza, ela tiver uma casa em nome dela, do Minha Casa Minha Vida, porque no programa foi mudado para dar casa em nome da mulher, então, hoje, todas as casas do Minha Casa Minha Vida estão no homem da mulher. impôs isso. Isso, que o impôs para poder ficar com a mulher. Ela não vai poder mais receber o BPC, então, ela vai ter, talvez, uma casa ou vai ter que vender a casa dela para poder ter uma aposentadoria. Tem um outro fator, que se me permite, que é a questão desse tempo de idade. Porque se ela perder o emprego no decorrer desse processo, quem contrata uma mulher para trabalhar para 45, 50, 50, 60 anos? Se quiser, vai ter que ser doméstica. sem registro, sem... Minhas queridíssimas amigas, me obriga a botar na mesa John Lennon. Ótimo. Que fez uma música em que dizia que a mulher é o negro do mundo, é a escrava dos escravos, e que quando disse que quer ser livre, ouve do companheiro você não me ama mais. é isso mesmo? É. Presidenta Ivone, negra, presidenta Ivone, a mulher é a negra do mundo? Com certeza. E é um absurdo ainda as pessoas acharem que a mulher é uma mercadoria. Olha, Juca, toda vez que eu vejo na imprensa, e pelo menos agora a imprensa dá o nome correto, feminicídio, e isso teve a ver com todo o movimento de mulheres, de colocar isso, a Lei Maria da Penha, que foi importantíssima para o país, e mais também você ter lá o 180, que hoje você tem para poder denunciar, e mais as delegacias das mulheres. Então foi toda uma política pública que fez as mulheres começarem a colocar na sociedade e na mídia. Então hoje as pessoas estão dando o nome certo. Então até teve um caso recente de que queimaram lá uma mulher, que ela falava e as notícias que tinham era o seguinte, que estava, não, foi aqui no interior de São Paulo, em que ela foi para uma festa, foi alcoolizada, e o Gerro foi lá abusar dela, que eu acho que era o Gerro, e a notícia foi assim, namorado pega a namorada com o cunhado e mata. Todo mundo caiu matando porque não era isso, ela foi abusada pelo cunhado e depois ainda foi morta pelo namorado por ela ter sido abusada, quer dizer, ela estava alcoolizada, então era uma coisa absurda. E as mulheres foram falando, não, é feminicídio e não foi assim, ela foi morta. Sem dúvida. Agora, infelizmente, Juca, nós estamos vendo tudo isso sendo destruído e falando assim, não precisa ter delegacia de 24 horas. O Dória vetou. o Dória vetou em São Paulo o que é um absurdo e as mulheres que precisam de uma delegacia para a mulher, olha, eu já conheço relatos de mulheres que precisaram, é um absurdo, porque você chega muitas vezes em delegacia e são despreparadas e a pessoa olha assim, mas Lócio foi abusado, olha essa saia, olha isso, a roupa, olha como que você está, o que você estava fazendo na rua a essa hora? Gente, é um absurdo, e não é só na área na delegacia, recentemente teve um banco em que o advogado alegou que a menina foi sacar dinheiro, era a alta hora da noite, o advogado do banco alegou o seguinte, que ela pediu o ressarcimento e ela foi roubada, então ela foi roubada e foi estuprada. O advogado falou assim, o que essa mulher estava fazendo sozinha a esse horário? Na GZ do banco. É, o banco não tem responsabilidade nenhuma de pagar, ou seja, a mulher agora tem que sair, então ela tem que ter um homem do lado dela para tutelá-la, então eu fico indignada quando eu vejo tudo isso, porque é um absurdo. Contribuindo com esses exemplos, aquela do Rio, que o namorado que ela conheceu na internet foi, trazou e agrediu-me, espancou-a durante quatro horas, aí o filho do Bolsonaro, do clã desse que está aí, é ilegítimo, disse que se ela tivesse uma arma ela teria se defendido. Exato. É permitido matar agora, né? Por isso que o feminicídio está aumentando. E um detalhe, além desse aumento assustador do feminicídio, está muito forte o requinte de crueldade. É muito triste ver os parceiros aí matando na frente das crianças. liberou geral, liberou geral, é permitido. É óbvio que é horrível e as pessoas têm que começar a perceber que não é isso que vai resolver, nunca foi. Nunca foi botar a arma na mão de uma pessoa a forma de resolver a violência. medida provisória. Exato. É um absurdo isso. quando alguém diz numa campanha presidencial vou metralhar os petralhos. Da Avenida Paulista. Está dando toda a margem para o incentivo. para que essa coisa surja. Mas nós vamos continuar nas ruas, no movimento sindical, denunciando e fazendo que volte tudo isso sim, porque não adianta mesmo assim esses homens retóricos acharem que nós vamos voltar para casa a lavar roupa e cueca dos homens. Nós não vamos fazer isso. E eu prometo que no próximo programa que nós tratarmos do tema eu também virei de saia. Muito bem. Muito bem. Roupa não tem nada a ver com a questão. Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês três. Foi muito legal. Foi muito bom. Acho que foi esclarecedor. Lembro que você pode ver este programa a qualquer hora no Facebook e no YouTube na TVT e que quinta-feira que vem 10 horas da noite estaremos aqui de novo mais uma vez contando com a sua assistência. Lembrando sempre que desesperar jamais. e se desesperar